Eu tenho forró e cigarenque! Uau, graças a caralho do barulho da show! Cuxa e forró! Cuxa e dança no patrão! Puxa, Rochelle, meu patrão capricha no forró! Cuxa e forró! Abre a sua porta, vem tudo sanguíneo e sanguíneo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia.